Senhor deputado. É a minha posição para o Presidente da República, Rona Greta, que tem uma preocupação que a bancada se não têm, ligar os assuntos de legalidade do país, da nação democrática, e precisar de um Estado que tem a lei que tem a honra. Então, a gente tem que ter uma pessoa que tem que ter uma doença e que tem que ter interesse de negocio para poder, porque tem que ter uma lei que tem a honra. Obrigado por assistir. Não é política, não é problema político, problema legal, mas é legal. Não é política política, não é problema. Não é problema, mas isso é desacralidade, é muito bom para o órgão estadunidense. Não é uma atuação sistemática? Não é problema que a presidência da República. 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 a intenção sobre o Estado. Não é política de máfia. Quando é uma, ela forfeira no bairro, ela vai botar tudo no dia 4 de dia. Ela forçou lá para o tribunal, ela forçou para o parlamento, ela forçou para o presidente da república. É uma outra sala. Enquanto o chefe Estado Francisco Guterres Luolo considera posição CNRT, não é problema política bancada parlamentarista, também não é parte da coifa o comentário. Não é problema ser, não é o presidente. O presidente Maia, o parlamento, o órgão soberano, ela forçou a sessão legislativa, agora abandona, não é problema ser, não. Entretanto, bem-vindo a presidente da república Francisco Guterres Luolo, ralou a abertura sessão legislativa da TOLUG, da quinta legislatura ni, deputado Balun Lamarca Presença. Fátima Pereira, Tito Livio, Giamen. Fátima Pereira, Tito Livio, Giamen. Fátima Pereira, Tito Livio, Giamen.